Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Alguns inscritos aí pediu pra mim fazer um vídeo Pediram mostrando como baixar jogos, beleza? Eu vou mostrar aqui a vocês agora Mas pra primeiro isso, pra gente ir pro vídeo aí Não se esquece de se inscrever no canal, quem é novo Ativar o sininho de notificações E pra quem já é inscrito, deixa o like, beleza? Deixa o like aí pra tá ajudando a gente aí Compartilha o canal aí Com a galera aí, com seus conhecidos Que jogam PS3, beleza? Vamos lá, eu vou ativar aqui O PSN, né? Ativar logo o REN Rapaziada, peraí que deu um errozinho aqui Mas é porque já tava iniciado O REN, tá ligado? Só que eu saia aqui, só pra mostrar pra vocês Mas agora eu ativo ele aqui rapidão Eu vou trazer o vídeo aqui, rapaziada, beleza? Da atualização aí da 4.88 aí pra vocês Eu perdi, infelizmente, perdi um monte de conta minha, velho Depois dessa atualização aí, não lembrei mais da senha Aí por isso que nem, nunca mais eu gravei vídeo, nem fiz live, beleza? Mas vai voltar, rapaziada Vai voltar, se Deus quiser Foi em Deus aí, vai voltar, vai dar tudo certo Ativei o REN Ativei o REN Ativei a PSN Pronto, já ativei a PSN Eu tenho a PKGI, mas ela não tá instalada toda, rapaziada Eu vou instalar, beleza? Aí tem a Uniplay aqui, é a que tá mais atualizada na 4.88 Porque é a única que tá baixando o jogo É ela e a ZBR também que atualizou Aí se tem as opções aí, ó Não sei aí quem é fã da Uniplay aí Beleza? Até ali tem atualização, tem como atualizar, né? A loja Vamos aqui, jogos Jogos pra PS3 Vamos aqui, jogos Jogos Download de jogos da PSN Aí tem aqui, rapaziada Aqui, vamos fazer um teste aqui no Call of Duty Call of Duty clássico É só apertar X, rapaziada É fácil e simples, mano Aí, já vai tá baixando É só você esperar Baixou Instalou Jogou Beleza? Deixa eu ver Tem vários jogos aqui, mano Na Uniplay Tem a Call of Duty completa Deixa eu ver aqui Que vocês gostam também Tem GTA aqui Se eu não me engano Eu não sei se tem um Blast aqui, mano Muita gente procura o Blast pra colocar a mão de menu Mas eu acho que Não, aqui é o Blues Mas aqui tem, ó Jogos extras, se eu não me engano É Não, não é esse Deixa eu ver aqui O que foi o Milhão de E? É segundo plano, se eu não me engano Eu não lembro, rapaziada Eu baixei um dia desse aqui Mas tá por aqui Depois é só dar uma pesquisada Que vocês encontram Mas dá pra baixar Tem jogos de PS2 aqui funcionando também, rapaziada Pra baixar, beleza? Vamos fazer um teste nesse aqui Ai Funcionando perfeitamente Jogos de PS1 também Beleza Tem DLC Tem um cara de coisa ali, rapaziada Tem DLC Tem jogo pra caramba Aqui, ó Vou trazer um jogo aqui, ó Os primeiros jogos aqui, né Que dá pra vocês verem Beleza, rapaziada? Deixa eu mostrar agora a ZBR Como é que ela tá Mudou muita coisa não, rapaziada Eu mesmo não vi, não Faltou vir o O PS 2018 Blues, né? Que é pro pessoal colocar o option file aí Mas não veio Infelizmente não veio ZBR Store aí Tá atualizado aí pra nós aí Beleza? Mesmo que o servidor for parar Mas a gente vai jogar, né? A gente vai jogar Offline Aí eu tenho Far Crew 2 Far Crew 3 4 Ó, isso é novidade Não tinha no Na alta ZBR Se eu não me engano Não tinha Aí tem jogo pra caramba Deixa eu ver O PS aqui Mais que o PS aqui É 17 Se eu não me engano Mas tem o option file aí, rapaziada Pra vocês baixarem Eu não sei se esse é o Blues Mas eu acho que esse daqui não é É, não é Não é o Blues Ou é, eu não sei Tem que olhar lá na Na opção aí lá Ó, tem vários jogos aí, rapaziada Então é isso Fácil e simples assim Pra você baixar Se você botou A loja na sua No seu pendrive É só ver aqui, ó Isso tá lá Simples e fácil Standard Aí você vai Aqui eu tenho Umas lojas aqui Mas ela não tá pegando Rapaziada Essa daqui mesmo Tá dando bug Volta pro RAM Da 4.87 Tá ligado Aí trava meu videogame Aí você aperta Primeiro X Pra instalar ela Depois você vai pegar O fixe dela E instalar E tudo certo E pode jogar Beleza, rapaziada Espero que tenha ajudado vocês aí E... Espero aí o próximo vídeo sair Que eu espero que vai ser A 4.88 Que já era pra ter saído Vou só ensinar Um jeito mais fácil Aí pra vocês instalar E é isso aí Não esquece de deixar o like aí E fortalecer o canal aí Pra gente, beleza? Comenta aí E diz o que vocês querem Que eu traga aqui pro canal Beleza? Valeu é nóis Fui Fui E... 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 E...